Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vini aqui da Connect Parts e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o módulo Stetson VS400.4. Vamos lá? Ele conta com 400 watts RMS de potência, são quatro canais de saída para você utilizar. Ele trabalha com impedância de 2 ohms, porém pode ser ligado em ponte para você utilizar em 4 ohms. Ele tem baixa dispersão harmônica, a resposta de frequência dele vai de 10 a 30.000 Hz. Tudo isso com um crossover de alta e baixa fixo em 90 Hz. A carcaça dele é em plástico transparente, o que deixa ele bonito e também bem protegido, além de ser um modelo compacto. Pois são apenas 4.4 cm de altura, 12.7 cm de comprimento e 12.1 cm de largura. Está esperando o que?